A Fundação Oswaldo Cruz e a farmacêutica americana MSD assinaram um acordo de cooperação tecnológica para a produção no Brasil do monopiravir, o primeiro antiviral oral para o tratamento da covid-19. A Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, concedeu nesta quarta-feira a autorização de uso emergencial no país. Além do Brasil, o medicamento já recebeu a aprovação das agências reguladoras do Reino Unido e Europeia, além de aprovação também para uso emergencial nos Estados Unidos. O fármaco está em uso em 17 países. Por meio do acordo, a Fiocruz passará a ser responsável pela armazenagem, administração, rotulagem, embalagem, testagem, liberação, importação e fornecimento do medicamento para o Sistema Único de Saúde. O acordo prevê ainda ensaios clínicos em parceria com a farmacêutica para eventual uso do monopiravir na prevenção à doença e o início de estudos experimentais da ação do medicamento em outros vírus também endêmicos no Brasil, como o da dengue e chikungunya. As duas partes já definiram os procedimentos da transferência da tecnologia para a produção 100% nacional do fármaco e vão permanecer em diálogo nos próximos dois anos de parceria. Segundo a autorização de uso emergencial concedido pela Anvisa, o antiviral será indicado para o tratamento de pacientes de covid-19 maiores de 18 anos que não necessitam de oxigênio suplementar, mas apresentam risco de evolução para a forma grave da doença, exceto mulheres grávidas. O uso só será possível mediante prescrição médica. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.